Aí, você foi no banheiro, o Laio tomou o seu lugar. Roubou o meu lugar, Laio? É. Vai, pode sair do meu lugar aqui, posso botar a entrevista aqui, rapidinho? É pra lá, vai, Laio, pra ele falar em entrevista. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal do canal, estamos aqui hoje pra parte 2 da entrevista com o meu pai, já que vocês gostaram bastante, surpreendeu a gente, até deu mais de 1 milhão de views o vídeo. Impressionante. Mais de 1 milhão de acessos no vídeo da entrevista com o meu pai, o pessoal adorou e curtiu muito, então tive que trazer a parte 2, já que vocês pediram tanto. Curiosidade louca, hein? É que você aparece, já te falei, né? Você aparece em alguns vídeos meus, aí o pessoal conhece, né? Porque me segue, aí me vê direto, aí de vez em quando eu fico você pedalando, faz as coisas que você faz em casa, né? E agora você quer o quê? E agora vamos fazer uma entrevista aqui mais completa ainda do que foi a primeira. Meu Deus. E saber mais ainda sobre você, esse ser incrível que é o meu pai. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve, comenta, compartilha, que é muito importante, pra ter a parte 3, né? E agora eu até sei pra que serve o sininho. Já sabe? Sei. O sininho serve pra quando você fizer um outro vídeo, aí quem apertou o sininho no primeiro, aí vai avisar, é como se fosse uma campainha, né? Exatamente. E aí se o pessoal gostar, vai ter a parte 3 ainda, né? Tu gosta do Bunkie, tu gosta de gravar vídeo, aí, pô, pode gravar até a parte 10. Não, gente, vai parar na parte 2. Então vamos lá, começar aqui o nosso bate-bola. Eu passo e você? Chuto. Com quantos anos você teve o seu primeiro amor? Rapaz, é cada pergunta, cara. Eu acho que o meu primeiro amor, vai parecer palaçada, mas eu acho que o meu primeiro amor foi mamãe. Minha mãe, minha mãe. E aí quantos anos? Eu tinha, na hora eu tinha 19 pra 20 anos. Eu casei com 21, namorei 2 anos, então é isso. Primeiro e último, né? Primeiro e último. Então essa foi fácil. Chupetinho, começamos fácil. Você no último vídeo da entrevista, surpreendeu uma galera com ecotismo. Escotismo, né? Escotismo. Disse que aprendeu algumas coisas diferentes. Qual é a sua habilidade secreta? Aquela parada que ninguém imagina que você sabe fazer. Não precisa ter a ver com ecotismo, não. A minha habilidade é ser hábil em numerosas... Não vou falar em inúmeras coisas que parece que você não consegue contar. Em números, em números eu não conseguiria contar. Hoje mesmo, quantas coisas já consertei aqui em casa? É verdade, já consertou televisão, móvel... Chuveiro vazando, é lâmpada, é... Ele é eletricista, ele é floricultor, ele é... Marido de aluguel, aí galera. Marido de aluguel. Sabe esse marido aí que tá do teu lado aí, vendo vídeo, e que não sabe trocar uma lâmpada? Eu conheço um monte, cara. Causando discórdia na família brasileira. Não, mas é verdade. Até eu, às vezes, não sei trocar uma lâmpada, né? Não, vocês são péssimos. Meu Deus. É a geração, em compensação também, eu não sei fazer nada de computador. Aí eu peço tudo pra você. E vocês já nasceram com isso. Eu nasci... Telefone normal, pô, só quem tinha era milionário. Nos últimos 50 anos, na minha existência, tudo que você olhar que tá aqui foi inventado nesses últimos 50 anos, nesses últimos 60 anos. Ah, mesmo? Esse móvel aqui deve ter uns 80 anos. A humanidade toda, né? Aquele ali tem 100. Pois é, aqui em casa a gente é tudo rústico, assim. As coisas... Bem rústicas. Esse quadro aqui tem mais de 50 anos. Nos últimos 50 anos, cara, tudo foi descoberto. Essa cadeira aí tem mais de 50 anos. É, mas eu não tô falando especificamente de móveis, não. Móveis sim, porque eu gosto de móveis antigos, você sabe disso. Era pergunta mesmo? Nem lembro mais. Eu também. Então, vamos pra próxima. Na última entrevista, entre o Matheus e o Lion, você levou o Lion pra uma ilha deserta. Se você fosse pra uma ilha deserta, quem você levaria? O Matheus ou o Lion? Matheus, eu levava o Lion. Que isso? Tá arrependido disso? Não. Eu expliquei, inclusive. Verdade. Para essa mesma ilha, você precisa escolher quem você leva. A sua poltrona, que você assiste televisão sempre ali, ou a sua bicicleta? Ah, pra nenhum dos dois, cara. Eu vou pra uma ilha fazendo mudança, cara. Pra que eu quero isso, cara? Verdade. Que mudança? Por que botou essa pergunta aqui? Que ideia. Vou levar... Vou levar cadeira pra quê, cara? Numa ilha? Só se for pra quebrar, pra fazer uma fogueira, tirar a madeira... Pô, produção, vamos rever essas perguntas aqui, porque, pô... Qual sua escola de samba? Eita! Minha amada Portela. Portilense. Portilense doente. Flamenguista. E a Portela, pra quem não é do Rio, não conhece, a Portela é a escola de samba que tem mais títulos no Carnaval Carioca. O Carioca, né? O Carioca tem a sua escola de samba, mas não é muito que nem futebol, não. Quando tem outra escola que tem um samba bonito, a gente acaba torcendo por essas também. E eu torci pela Tuiuti, em 2019, com um samba maravilhoso. Eu torci pela Mangueira, agora, em 2020, se eu não me engano, um samba maravilhoso. Ih, vira casaca. Não, é a realidade. Eu sou a Portelense, mas se você ver uma co-irmã, e tem isso aqui, a gente chama de co-irmã, porque é uma irmandade mesmo. O pessoal da escola, todo mundo se ajuda, empresta carro pra outra, pra grupo de acesso. É uma maravilha, cara. Nem fui eu que botei essa pergunta aqui, não, mandaram mesmo. O que você mais admira no Matheus? Eu admiro a tua honestidade, cara. Sempre foi um cara que sempre falou a verdade, sempre foi honesto. Agora você tem um monte de coisa também pra melhorar, né? Não, não, mas a pergunta foi... Não, e fora isso, você também é muito amoroso, é um filho amoroso. Ah, se eu vou chorar isso aqui... Não, David, daqui a pouco quem vai chorar sou eu. Muda, muda, vamos. Toca o barco. Vamos lá. Nossa, já veio uma pergunta já agressiva agora. Você já tem vontade de bater no Matheus? Já. Inúmeras vezes, né? Não, é o que eu te falo, inúmeras é aquilo que a gente não consegue contar. Numerosas vezes. Poucas vezes. Poucas vezes. Poucas vezes? Poucas vezes. Eu já perturbei muito também. Mas, nunca bati. Violência só entra onde falta inteligência. Às vezes tem umas crianças que estão muito mal criadas e tá lá fazendo bagunça o tempo inteiro e os pais, não, é porque ele tá com sono, né? Você tem que ser mais ríspido, não é bater não, mas você tem que ser, tem que dar uma melhor educação pra essas crianças. Mas não precisa bater, né? Claro que não, não vai adiantar. Qual seria a sua reação se alguém fizesse uma tatuagem com a sua foto? Você odeia tatuagem, né? Duas coisas que eu não gosto. É tatuagem e também não gostaria que meus filhos ou meus familiares andassem de moto porque eu acho muito perigoso. Infelizmente, já tive a... Perdi alguns amigos com moto e isso... Nunca gostei. É. Mas, é... Se alguém fizesse uma tatuagem, que é um negócio? Se alguém, do nada, assim, chegasse e fizesse uma tatuagem com a sua foto, assim, tipo, se eu chegasse aqui e tatuasse o seu rosto aqui no meu... Isso é meio real, né? Por que a pessoa faria isso? Não, mas vai que eu... Por exemplo, eu gosto muito de você. Se você quiser... Então, eu já vou botar aqui o teu rosto aqui dentro. Já falei pra você, mano. Deixa eu morrer. Quando eu morrer, você faz lá, entendeu? Você sabe que hoje em dia eu vivo aqui, né? De internet, de gravar vídeos pro YouTube, né? De fazer... meus vídeos lá, gravo... Enfim, você esperava esse futuro pro seu filho? E o que você acha disso, né? De eu trabalhar com a internet, com vídeos, gravando vídeos? É, gravando vídeos eu não sei. Agora, esperar esse futuro, eu acho que... Eu fui bancário, no tempo que tinha milhares de bancários. a máquina foi entrando, foi tomando espaço. E a gente vê que o... Que computador, essas coisas todas, evidentemente é o futuro, né? Todo mundo vai ter que saber. É... Você fazendo isso, na verdade, você tá se inserindo numa coisa que é o... Que é a modernidade, que é o que hoje existe. Você gosta de fazer? Gosto. Então, quando a gente trabalha no que gosta, não é nem trabalho. E a probabilidade de dar certo é muito maior quando a gente gosta do que faz. quem... Quem tá assistindo aí, quem vai assistir. Trabalha numa coisa que não gosta, a pessoa tá sempre com a cabeça, poxa vida, vou pedir demissão, mas aí fica naquela dúvida e não sabe o que fazer e tal. Por quê? Porque tá trabalhando numa coisa que não gosta, né? Qual o seu jornal e jornalista preferido? O jornal eu gosto do Brasil 247. Jornalista, tem muitos bons, mas eu falaria o Fernando Brito. O que você queria ser quando criança? Grande. Sabia que ia vir uma piada dessa. Quando criança, eu não sei, eu acho que eu não queria ser nada. Mas, adolescente, eu queria ser diplomata. Queria fazer o Instituto Rio Branco, né? Meu pai também me incentivava pra isso. O que é diplomata? Não é que eu não saiba não, é porque vai que alguém não saiba, né? É designado pra representar o teu país e outros países. É possível, né? Não, é dificílimo, mas é, você perguntou o sonho, né? Já que o Matheus pode ficar em casa pra sempre, você falou isso na última entrevista, teria problema... Pode não, deve. Vou ficar, ele tá falando tanto que eu vou ficar pra sempre mesmo. Teria problema se a Giovana for morar com ele? Nenhum. Morar aqui em casa? Nenhum, eu adoraria. Quanto mais gente, melhor. Adoraria, uma filha. Giovana, eu te adoro. Aí tá arrumando ideia, depois aparece com a mala aí, aí... Ela vem sem mala, eu bato palma, então, ela vem de mala, eu vou bater palma em pé aqui. E uma pergunta aqui que me perguntaram, eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu vou fazer, né? Pessoal, eu gosto de polêmica, eu gosto de perguntar essas coisas, né? Perguntaram aqui, o que você acha sobre homossexualismo? No meu entender, não tem porquê eu ter que achar ou não. Todos têm os seus direitos, cara. O que importa é se a pessoa é proba, o que importa... O que é proba? Proba é honesta. Ah, sim. O que importa é o caráter da pessoa, a forma como ela vai amar, isso é problema dela. Isso é problema dela, ninguém tem nada a ver com isso e todo mundo tem que respeitar, cara. O problema, o problema é que existem pessoas que acham que tem que editar o que tem que ser, né? Isso tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Não, não é. É, eu acho que essas perguntas, assim, vêm porque a gente tem, assim, uma família padrão, né? Uma família tradicional, e aí pode carregar essa fama, né? De ser uma família... Isso é... Infelizmente, a gente escuta alguns idiotas dizendo que preferiam ter um filho morto do que um sexual. Infelizmente, existe. Vamos nem entrar nesse assunto que é tão indignante que é melhor nem entrar. Bom, então, pra encerrar o vídeo, deixa aí sua mensagem final pra geração Z, né? Eu não sou dono da verdade, rapaz. O recado é o mesmo, é o que todo mundo já sabe, né? Tem que ter cultura, tem que estudar pra chegar a algum lugar. E o da atualidade, pelo amor de Deus, cara, protejam-se. Usem máscara. Máscara não é um problema de A e B, A é a favor, B é com a... Não. É pra se proteger. É pra proteger você, proteger o outro. E... E distanciamento e aquilo que for necessário. Então, se você gostou desse vídeo... É... Escrevam-se. Escrevam-se. Principalmente, escrevam-se. Compartilhem. Compartilhem. Comentem. Ativa o sininho. E comenta aí se você gostou. Se quer a parte 3, se você quer fazer alguma pergunta. Não, não, não. Sem parte 3. Não, eu convenço ele aqui. Se tiver 100 mil likes, eu convenço ele aqui a fazer a parte 3. Então, deixa o like aí, comenta, compartilha e até a próxima. Fui!